Bugamos o Brawl Stars de novo! Consiga bater o recorde mundial e de quebra conseguir todas as caixas que você quer Isso mesmo, aqui, agora, no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, conseguimos bugar tudo no Brawl Stars de novo, rapaziada Brawl Stars, tudo bugado e com isso batemos recorde mundial no caos cibernético Ganhamos todas as caixas possíveis, a premiação máxima desse modo Tudo porque a gente conseguiu bugar o caos cibernético de novo Acho que é isso, em primeira mão, ninguém no mundo fez ainda E você vai ver aqui, agora, aqui no canal Bruno Clash, como fazer isso Qual composição usar e o que você precisa fazer para bugar com dois personagens O caos cibernético e sair de zero caixas pra cem, duzentas Quantas caixas você quiser no Brawl Stars Então, se liga só, bora pro vídeo Então vamos lá, vamos bugar tudo isso daí, vamos ver se vai dar certo isso daí, hein, cara Já consegui uma vez, hein, Jeboleiro Só bora Só bora, o Merlin vai ser o cara que vai salvar nós no meio Tentar, né Cara, mas foi muito doido, agora a pouco a gente bugou tudo, foi engraçado, cara A doideira é que na outra vez ainda vinha, né, do outro modo ainda vinha alguns Esse aí não veio nada, né, Merlin? Não veio nada, só ficava vindo onda, onda ligeira Caralho, que doideira, mano Fiquei impressionado agora Bom, a ideia é que eu tô de Dynamike e o rebola tá de primo O rebola estoura normal e eu vou tentar estourar Pulando, abrindo com a ult e depois pulando com o meu... Com o meu poder, né, de pular na bombinha assim, ó Eu tô caminhando Opa, pular na bombinha Já vou pular o que eu espero, chefão Pula, 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 pula Não, já pula, já pula, já pula Que eu, depois eu tô quase pegando aqui também Já parou uns robôs aqui, já Deixa eu ver se eu consigo aqui Tá nascendo aqui, meu irmão Tá aí? Verificando Será, mano? Que vai de novo, vai vencer em cima Faltar mais um Peguei Nasceu aqui do meu lado Nasceu em cima Nasceu em cima Vai lá, Bruno Vai lá, Bruno Vou lá, tô indo aqui já Tenta pular rápido na vada, hein, Bruno Vamos lá Estourei de novo Consegui Pulou já Vou pular agora Pulei Vamos ver se vai dar certo isso daí, mano Meu Deus do céu Ó, a gente fez de novo Ó, já tá nascendo aqui do meu lado já Ah, moleque Tamo bugando tudo, mano Tudo bugado, Bruno Mentira, mano Tá vindo? Segura aí, mano Pelo amor de Deus Tudo bugado Mano do céu Tá vindo Aqui nasceu um aqui, pelo menos O chefão tá colado aqui comigo Tomara que o chefão nasça tudo lá em cima O chefão não vindo já dá uma ajuda Meu Deus Dois minutos já, hein Falta só quatro Cara, e o interessante é que dá pra bugar aí, ó Dá pra pegar a caixa máxima A gente acabou de pegar a caixa máxima Vamos ver se vai dar pra segurar O problema é lá no meio, ó Se vier muita coisa lá no meio Fica complicado Porque parece que eles aumentaram o poder dos bichos, mano Tá difícil aí Tá embaçado aí, velho Nasceu outra aqui, ó Boa Vou pegar minha ult também Eu vou encher minha ult aqui, ó Só estourando os bichos Não mata, Bruno Não mata, não mata, Bruno É, não mata, não, João Cê louco É verdade Ai, nasce tudo no meio Olha lá, quase peguei minha ult, mano Vou deixar pegar minha ult no resto Doidão Ai, caraca, modou Ó, mais um robô lá em cima, hein Esse Bruno loucão É ele que tá causando aí, ó Porque você aguça os bichos, filhão É, acho que Não posso nem Eu acho que não Posso nem soltar minhas pigmentos É, porque senão Os caras ficam aguçados E vão querer ir pra cima Agora que eu vi que Eu não sei se Bom, acho que eu tô viajando Agora não tá vindo, hein Não tá vindo nada? Era a culpa do Bruno, hein É lógico que era, mano Tá vindo um Não, eu não tava matando Eu não tava matando, não Tá indo aí, né? Eu não matei nenhum, não Vou ficar mais aqui Tenta ficar bem perto do cofre, mano É, a diferença da última vez Que a gente bugou Foi que da última vez A gente deixou dois lá no meio Então acaba ajudando Pra matar o que vier lá Dessa vez A gente bugou em cima e embaixo E aí por isso Sobra um só lá, né? É Então tem que rezar pra dar certo aí Pra ver se vai virar esses A gente fez agora pouco e deu, cara Deu mesmo, então Ajuda Porque você pega nível máximo aí De premiação Que é a partir de 6h15, né, Rebola? 6h13, Bruno 6h13? Exato 6h13 Então 6 minutos e 13, né? 6 minutos e 13 Você já pega o nível máximo aí De recompensa, né? De caixas, isso De caixas, isso mesmo De fichinhas Pra poder pegar caixa, né? Então já Já ajuda Quem não tiver Dá pra tentar fazer aí Pegar os Os 13 minutos Ó, tá nascendo aqui mais, mano Tá nascendo Aqui tá cheio Aí, aqui parou de vir Nossa, mano Os bichos tá vindo a milhão aqui, mano Parou aí? Parou Ah, moleque Nasceu outro aqui Boa Vamos até os 13 minutos, então Só bora Vamos até os 13 Vamos até os 13 Não tô fazendo nada mesmo Tô só Aqui atrás da parede Só dando uns box Uma coisa Que eu voltei aqui, ó Quando tu para um pouco De mexer Sabe aquela coisa De desconectar Sim, sim É muito rápido que aparece Toda hora É É, cuidado Não deixa não Não sei Porque às vezes Se você parar Desconectar O bicho seu sobe, tá ligado? Aí ativa todos eles E ferrou tudo Mas antes é normal Demora um pouquinho Pra desconectar Aqui é toda hora Sim, sim Aqui é Isso eu percebi também Tá desconectando mais rápido Por isso que eu tô mexendo direto Rapaziada Porque, mano Não sei o que aconteceu Mas parece que tá desconectando mais rápido Do que o jogo normal, né? Exatamente Eu fico dando soco Sem parar com o primo Bugou tudo mesmo, né? Tá vindo nada pra você? Não, não vem mais nada Aqui embaixo tem uns três bichos só Aqui tá lotado Tá lotado, vixi Mano, a gente bugou duplamente o negócio É, cego embaixo Caraca, mano Só no Dyna Que doideira, mano Dyna Dyna primo E o Merlin foi de pano, mano Ó, segura lá no meio Falta 40 segundos aí Ou 30 segundos Pra gente poder pegar o O prêmio máximo Que aí já serviria pra vocês Se vocês não querem o recorde mundial 6 minutos e 13 Já tá ótimo pra vocês Se já conseguem pegar as caixas Que é o que é mais importante Pra todo mundo aí, né? Da última vez eu fiquei rico, rebola Eu também Lembrando, rapaziada Que o Brunão, ele consegue pular Porque ele tem a Star Power É verdade Pode tentar usar Crow pra pular Piper E dá pra quebrar também Dinamarca Que todo mundo tem Ele pode ficar segurando lá no meio Ele quebra e sobe pra defender É, tipo Merlin seria o Dinamite Isso E aí você com Crow Pula lá dentro Ou você pode tentar também Quebrar com a Tara Que a Tara também consegue quebrar E aí você pula com algum desses personagens Que conseguem pular lá dentro Eu até poderia mostrar como eu pulo aqui Mas acho que não é bom agora não Ó, já deu 6 minutos e 30 Ou seja, a gente já pegou a pontuação máxima necessária Pra poder ganhar aí o O prêmio máximo Agora o que vier é lucro E na verdade A ideia é bugar Pra mostrar pra vocês Que dá bugar pro recorde mundial E como acontece pra ele poder finalizar E aí os segundos finais Então Vou voltar com vocês Assim que tiver No recorde mundial Então é isso, rapaziada Tamo aqui Já um tempão 12 minutos e 32 2 minutos e 34 Estamos conseguindo bugar tudo E galera Vai ser top demais Funciona bem Vocês conseguem também A gente deu as dicas aí De como fazer Então É isso Ah, galera E ó, não esquece, hein Canal do Rebola Tá aqui na descrição Se inscreve no canal do Rebola Que foi um dos moleques também Que fez com a gente Eu, o Reboleira E o Mano Merlin Mano Merlin Descobrimos o bug, rapaziada Se inscreve aí nos canais Porque merece, né, rapaziada É o título do vídeo Bugamos de novo Bugamos mais de novo A minha torreta parou de curar do nada, hein Não sei por quê Ah, e ó 7 segundos Tá acabando Parou de curar do nada? Parou do nada Antes de mostrar a contagem Olha lá 1 segundo Ganhamos Bugamos o Brawl Stars De novo Muito bom, hein, mano Conseguimos aí, ó Premiação máxima, né A gente ganha toda a premiação Eu não apostei aí 20 Mas se você quiser apostar 20 tickets Tá valendo Você consegue A composição é essa daí, ó Dinamike é o primo E pam, rapaziada Bom, é isso Espero que vocês aproveitem esse bug Até que eles arrumem Algum jeito de travar de novo A gente preferiu fazer dessa forma Travamos em cima E travamos embaixo Então antes o bug era só em cima Agora a gente consegue Travar embaixo também E aí Por onde nasceu o boss Não tem jeito Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Deixem seu like aí Valeu, rebola Valeu, merda É isso aí, rapaziada Então fiquem ligados E aproveitem esse bug Pega bastante caixa Tamo junto, galera É nóis Eu vou jogar mais Se eu poder pegar todas Fui! Fui!